Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui tem a intenção de ajudar você que quer fazer um pedido pelo iFood. Primeiramente, eu já estou com o aplicativo instalado. Essa é a parte do processo que eu já vou pular. E vou mostrar como funciona para você o iFood, como você escolher o que é melhor para você. Aqui você vai encontrar algumas sugestões próximas da sua casa. Você vai ter aqui o valor da entrega, tá? Às vezes tem alguns descontos, às vezes é mais barato, às vezes é mais caro. E você vai encontrar o tempo de entrega bem aqui. E vai encontrar também a distância do local para a sua casa. Você pode vir também na opção de buscas, clicar em buscas. E em buscas, você pode pesquisar algum assunto. Então, eu vou clicar em busca aqui. Aqui vai aparecer, eu vou colocar aqui, sanduíche, tá? E vou clicar em pesquisar. Ele vai mostrar toda a sanduicheria, ou pizzaria, ou qualquer coisa que faça sanduíche próximo da minha casa. Aqui você tem alguns filtros, como entrega grátis, que pode ser útil para você que quer uma entrega gratuita. Como é o caso desse primeiro aqui, que faz a entrega grátis. Então, eu vou clicar sobre ele. E ele vai mostrar aqui, ó. Entrega de 40 a 50 minutos. Aí, aqui vai ter a sugestão. Você pode pedir o pop tudo. Aí vem pão delicioso, hambúrguer, bacon e as outras coisas aqui. O bacon especial, bacon simples, bacon especial. Aí vai aparecer os nomes aqui, tá? Vou pedir o tudo, por exemplo. Então, vai ter aqui, ó. Pop tudo. O nome do lugar. O tempo que vai demorar. Alguma observação, se você quiser colocar. E nesse número aqui, você pode adicionar mais quantidades. Então, vamos lá. 2, 3. Adicionei 3 quantidades. Aqui o valor vai ficar o valor aqui do lado. Então, eu vou clicar em adicionar. Vai mostrar aqui a entrega, o local de entrega. Se eu clicar aqui, eu posso mudar esse local de entrega. Então, por exemplo, o local de entrega tá errado. Eu quero mudar esse local de entrega. Então, eu vou vir aqui e vou usar aqui. Eu posso usar a localização atual do aplicativo, né? Ou escrever aqui o local de entrega. Se a localização estiver correta, como é o meu caso aqui. Você pode clicar aqui e usar a localização do aplicativo, tá? É ideal que aqui em cima a localização do aplicativo esteja aberta. Que é essa opção aqui, ó. Local. Tá? Dependendo do seu aparelho. Feito isso. Confirma a localização. Então, aí você já tá aqui, ó. Confirmada a localização. O endereço. Coloca aqui. Eu vou colocar como casa. Eu vou salvar o endereço. Salvar. Você pode colocar um número aí, ó. No endereço. Para facilitar. Então, eu vou colocar um número aqui. Quadrilote. Pronto. Salvei. Só para facilitar um pouco a entrega. Aí, aqui eu já tenho o endereço, né? Anotado aqui. O tipo de entrega. O nome do lugar. O valor. Eu posso adicionar mais itens ao... Ao meu pedido. Se tiver essa opção, né? Eu não quero. Terminou. Clica em ver sacola. Né? E aqui tá. Local. Entrega. Nome da sanduíche. Valor total. Aqui, se você tiver algum código de cupom, você insere. Aqui, você escolhe forma de pagamento. E forma de pagamento vai aparecer aqui algumas opções. Como dinheiro. Tá? Crédito Elo. Crédito Visa. Você pode colocar o seu tipo de cartão de crédito que você estiver usando, tá? Google Pay. Né? E aqui também cartão de crédito ou débito. Então, por exemplo, você marca aqui dinheiro. Dinheiro. Você precisa de troco? Aí você coloca sim. Preciso. Troco para quanto? Aí você coloca o valor aqui. Quanto, por exemplo? 50 reais. Aí você clica em confirmar. Beleza? Aí tá. Você confirmou. Troco para 50. Agora é só clicar em fazer pedido e aguardar a entrega, certo? Agora, eu vou clicar em fazer pedido. Confirmar a entrega. Para usar a entrega, sem contato, altero, babá, babá. Aqui tá o endereço, certo? 47 lote 27. E aqui tá confirmar e fazer pedido. Vou clicar. Confirmar e fazer pedido. Queremos dar sua opinião. Depois eu coloquei, tá? Ok. Beleza. Aqui é a previsão de entrega, tá? Aqui você vai guardar a confirmação do restaurante. Pronto, o restaurante confirmou. Você faz a análise por aqui, certo? Clicando aqui, nesse ícone, você tem um tipo um menu de rastreio na sua encomenda. Se você não tem ainda o iFood instalado no seu aparelho, eu vou deixar o meu link de indicação aqui, tá? Pra você. Embaixo do vídeo, na descrição. Ou nos comentários. Você clica lá. Entendeu? Você vai estar me ajudando. Como você pode ver. Ganhei 15 indicando no iFood. Então, vou deixar o link lá, tá? O meu código pra você usar. Agora, como você pode ver, vai aparecer a opção de confirmação pra entrega. Mas você não vai clicar ainda. Espera chegar. Entendeu? Quando chegar o seu produto, aí você confirma. Agora, o pedido tá saindo, ó. Seu pedido está indo até você. Então, por essa razão, eu vou agora sair e pegar o meu pedido. Não esqueça no final de confirmar a entrega, tá? Agora, pra terminar, vou clicar em confirmar a entrega. Recebi meu pedido. E ótimo. Perfeito. Espero que tenha gostado dessa dica. Curta o vídeo ou se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça, se você não baixou o aplicativo, baixe pelo link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Ou na barra de comentários. Fui. 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 Tchau.